Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos tratar sobre supercomputadores, desses computadores que são realmente imensos e fazem trilhões de cálculos matemáticos. Por segundo, que são usados principalmente na área militar, no desenvolvimento de novas armas, também usado no desenvolvimento de produtos químicos, de remédios e de tempo, e também na pesquisa com petróleo. Tem uma infinidade de outros usos que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa economia. Todo este conhecimento produzido pelos nossos supercomputadores estão presentes no celular, estão presentes na panela que você usa com o Tefal, estão presentes em todos os lugares que você, nesses aparelhos dos nossos cotidianos. E para falar comigo, eu convidei aqui para vir aos estúdios da RTV o professor Martin Tegel, que é professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, da Unicamp, é o IMEC Unicamp, lembrando que o professor Tegel também é membro da Academia Brasileira de Ciências e diretor associado do CEPETRO, que é o Centro de Estudos de Petróleo aqui da Unicamp. Nosso outro convidado é o professor Edson Borim, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp e durante algum tempo o professor Borim foi pesquisador dos laboratórios da Intel Labs nos Estados Unidos. Eu sou Marcos Iniciozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Eu queria começar o programa lembrando que, nesse mês que passou, recentemente, nós tivemos duas notícias. Uma, vamos dizer, muito relevante, que foi a questão do supercomputador chinês, que a China desenvolveu um supercomputador, que é o mais possante que hoje existe no país. E a China ocupa hoje, ela tem uma posição em primeiro lugar em supercomputadores, tem 168 supercomputadores, e os Estados Unidos vêm atrás com 167 computadores. E a notícia ruim é que o seguinte, o Brasil comprou no ano passado um supercomputador, que se chama Santos Dumont, que tem uma capacidade de processamento de 1,1 petaflots, que depois o Borinho vai explicar o que é isso para nós. E é o seguinte, esse supercomputador está desligado porque ele custa 500 mil reais por mês para luz, energia elétrica para mover o computador. Como não foi previsto quem vai pagar a conta da energia elétrica, esse supercomputador nosso está fechado no Rio de Janeiro, não é, Borinho? Que fica o supercomputador. Então, são duas notícias, uma boa e uma ruim. Quer dizer, ter supercomputador é uma boa notícia. Mas se ele não puder operar, que não tem energia elétrica, é uma péssima notícia. Mas para começar o programa, a nossa conversa aqui, eu queria pedir, vou lhe pedir licença ao Martin para que o Edson fale primeiro, para que o Edson explique para nós o que é supercomputador e por que eles são importantes. Bom, um supercomputador é basicamente um computador, só que ele está muito à frente em termos de capacidade de processamento do que os outros computadores ordinários. Para você ter uma ideia, o que era considerado um supercomputador há 20 anos atrás, tem o mesmo poder computacional do meu celular. Do teu celular. É, exatamente. E esse era um supercomputador há 20 anos atrás. Inclusive, quando eu dou aula para os meus alunos, eu mostro um grafo de evolução de desempenho e eu coloco um pontinho lá e digo, esse aqui é o desempenho do meu celular, esse aqui é o computador mais rápido do mundo hoje. Se você traçar uma linha reta aqui, você vai ver que há 20 anos atrás ele tinha o mesmo desempenho do computador mais rápido do mundo naquela época. Então, no fundo, no fundo é isso. É um computador que é capaz de fazer muito mais operações que os outros computadores ordinários. A supercomputação, ela... Supercomputação é um termo, né? É o termo. É o termo. Mas esse termo começou a se desenvolver na década de 60 e 70, na verdade, porque a computação como a gente conhece ela hoje, ela surgiu na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um laboratório de balística do exército americano, em que eles tinham que fazer cálculos de tabelas para tiros de balística. Bom, o problema todo é que o soldadinho, ele chegava lá na guerra, dentro do tanque, ele tinha as condições do clima e a distância que ele tinha que atinar uma bala, ele tinha que computar a quantidade de pólvora, a inclinação do tiro. Tinha que levar tudo isso em consideração, além da pressão do fato de ele estar na guerra, ele não ia fazer uma conta. Então, ele pegava uma tabela, ele folheava aquela tabela, aquele livro e ele encontrava isso aqui que eu preciso fazer. Ele colocava a cápsula lá e dava um tiro. Então, essa tabela tinha muitas variáveis, então tinha muitas entradas. E aí, a gente, eles, na época, precisavam fazer muitas contas. E esse projeto, o objetivo dele era fazer uma máquina que pudesse fazer essas contas automaticamente, para gerar essas tabelas de forma automática. antes da guerra, antes do combate. Do combate. Isso, exatamente. Inclusive, é curioso, como eu comentei para você, naquela época, um computador era uma pessoa. Computador. Exato. Sem dúvida. E a divisão de computação era um espaço, tinham várias mesas e vários computadores, várias pessoas fazendo conta. Só que eles não conseguiam dar vazão à quantidade de contas que eles precisavam fazer. Dado o número de variáveis que você tem, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, eles tiveram um projeto com a Universidade de Pensilvânia e eles fizeram um dos primeiros computadores eletrônicos de propósito geral, que foi o ENIAC, que era uma aberração, porque a programação dele era feita parecida com aquelas cabines telefônicas que você tem que ficar conectando o cabo aqui e ali. Então, para colocar um programa no computador, significava que você tinha que ligar vários pinos nesse painel. Lembra um pouco aquela mesa de telefonia antiga, né? Exatamente. Exatamente. Que você ia passando assim, a telefonista ia ligando aqui. Agora, imagina que você terminou de processar o que você queria processar, você quer botar outro programa lá. Então, isso, na verdade, era uma máquina que ocupava um andar inteiro e que ela fazia, se eu não me engano, eram 5 mil operações aritméticas por segundo, que para a época era bastante, e ela gastava 30 megawatts, ou seja, uma quantidade de energia elétrica e bem impressionante. Impressionante que gastava de energia elétrica. Exatamente. E aí, a partir daquela época, engraçado que esse computador só ficou pronto depois do término da guerra. Depois do término da guerra, sim. A guerra acabou em 1945 e ele ficou pronto em 1946. Mas aí, algumas das pessoas que participaram do desenvolvimento dele saíram dali. Um deles foi o Von Neumann, ele voltou para Princeton, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e ele desenvolveu um computador lá que serviu como molde para que outras universidades pudessem replicar esse projeto nos Estados Unidos. A partir daí, a computação, como a gente conhece hoje, começou a evoluir. E na década de 60, algumas empresas começaram a fazer máquinas que eram bem mais poderosas do que as outras e vender isso para os bancos, principalmente. Só entender, até 60, os computadores não estavam no mercado, Otávio? Não, a maior parte dos computadores eram computadores feitos pelas universidades. Se não me engano, na década de 50, surgiu o primeiro computador comercial, foi o Univec. Eu só queria lembrar uma coisa que eu li, que todos os departamentos de computação das universidades americanas foram financiados pelo Departamento de Defesa. Sim, sim. Foi o Departamento de Defesa norte-americano que financiou o início da computação nos Estados Unidos. Porque o uso primeiro, como o da internet, sempre foi militar. Essa que é a questão da computação em si, o objetivo primeiro. Eu não tenho noção como que é a distribuição do dinheiro hoje lá, mas a DARPA ainda é um dos grandes financiadores de supercomputação. Ainda é, se não me engano, ainda é o maior financiador. O outro que é muito grande é o DOE, que é o Department of Energy. Eles investem bastante dinheiro nos grandes laboratórios de supercomputação nos Estados Unidos para fazer pesquisa com energia nuclear, entre outras coisas. Aí eu quero puxar um gancho aqui, quero chamar para o Martin, porque o Martin é o usuário do supercomputador, com as pesquisas em petróleo. Eu queria que ele explicasse aqui como é que é o uso deste supercomputador aplicado praticamente na questão do petróleo. Como é que faz isso, Martin? Antes de começar a falar sobre a pesquisa no petróleo, eu queria falar sobre uma mudança de paradigma muito importante, que eu acho que é o que norteia hoje, inclusive, essa busca de grandes computadores ou de supercomputadores. No tempo passado, por exemplo, na época do Einstein, etc., quando você não tinha essa computação automática, você tinha grandes teorias com poucos experimentos. Porque, na verdade, então, no fundo, se você olhar Einstein, o melhor exemplo, ele bolou tudo no papel e lápis, com cuspe e giz. Ele não conseguia comprovar o que ele tinha chegado. Exatamente, exatamente. Mas ele tinha essa teoria tão forte, etc., etc., que a contribuição dele foi muito mais um processo teórico do que, propriamente, de uma verificação experimental. Sim. Bem, isso era a ciência, digamos assim, antes da Segunda Guerra ou no início dos 1900s, etc. Qual foi a mudança fundamental que ocorreu? Por incrível que pareça, a mudança fundamental que ocorreu foi a diminuição de custos de sensores. Parece esquisito. Explica, vamos lá. Parece esquisito. O que significa hoje? Hoje, você consegue sensor de qualquer coisa muito baixo, preço muito baixo. Por exemplo, vamos supor que eu quero olhar aqui essa sala, a umidade do ar. Muito bem, eu compro, sei lá, 500 sensores por um preço irrisório e põe em todo lugar da sala ali e eu tenho essa informação. Se eu quero saber, por exemplo, a temperatura marinha no lugar, eu distribuo sensores por tudo quanto é lado, etc. Ou seja, em tudo isso aqui, você então consegue fazer experimentos e medições de forma muito barata. Muito barata. Isso mudou o paradigma por quê? Porque agora você tem muito mais dados e experimentos e você não tem teoria capaz de juntar isso aqui. Olha só. No tempo passado, você tinha muita teoria e pouco experimento. Hoje em dia, você tem muito experimento e pouca teoria para dar conta. E pouca teoria. Por quê? Esse é o motivo de coisas do tipo Big Data. Isso. Big Data não é. O que significa Big Data? Porém, pode falar um pouco melhor sobre isso aí, mas basicamente é como garimpar dados de uma massa infinita que se auto-organiza, etc. E que você não tem controle nenhum. Então, esse é o início, digamos assim, do paradigma. Grande questão, exatamente. É uma coisa muito interessante. Muito bem. Então, de tal maneira para você conseguir segurar essa massa de informações que você tem, você então precisa calcular muito. Certo? Perfeito. E se... A questão não é nem ser tão... É tão rápido que seja mensurável. Uma coisa que pode demorar anos... Sim. É uma coisa que você também já perdeu... Porque justamente a supercomputação que a gente lê é que ela tem que dar resposta pronta. Como você deu o exemplo no campo de batalha, não é isso? Exatamente. Você tem que mudar o canhão que o inimigo mudou de lugar, você tem que fazer esse cálculo rapidamente. Mas hoje em dia, por exemplo, para ações sociais, seja de ambiente, seja de petróleo, etc., etc., você tem que ter uma resposta enquanto a perfuratriz está furando. Se você te dá uma resposta enquanto isso não acontece, você já errou. Você já errou. E você já perdeu milhões nesse buraco. Você já perdeu milhões nesse negócio. Então, esse aqui é um pano de fundo. No petróleo, o que nós estamos falando? Ou seja, a pesquisa do petróleo, se você olhar a aquisição de dados do petróleo, é uma operação de guerra, é uma logística inacreditável. Você tem navios enormes numa vasta área do mar. Esses navios, por sua vez, eles têm cabos com sensores de 10 quilômetros. Você pode imaginar uma rede andando no mar de 10, 20, 30 streamers, quer dizer, cabos. Eles vão arrastando no fundo, é isso? Eles vão arrastando naquilo. Aí, na vida, dá uma explosão de ar, uma espécie de um vácuo, uma bolha. E esse vácuo faz uma... a energia vai lá, essa energia vai para o fundo do mar. Depois, ela é refletida nas camadas da subsuperfície e é registrada naqueles sensores que estão naquela rede lá. Isso tudo é guardado num supercomputador. E aí, depois, você pega outro supercomputador para processar aqueles dados e sair um mapa, uma imagem da subsuperfície. É como no... Quer dizer, a imagem é todo um cálculo matemático. Exato. É todo um cálculo... É que nem... Ou seja, a imagem não existe, a imagem é matematicamente calculada. Perfeitamente. É que nem você entra num tomógrafo... Sim, lógico. Você entra num tomógrafo, ele manda uma porção de raios, isso reflete, refrata, etc., nos seus órgãos do corpo, etc., etc., e é guardado num computador. Depois vem um software, que ele pode falar sobre o assunto também, e esse software, ele transforma toda aquela informação em uma imagem. E tem que ser rápido, porque o médico tem que dar um diagnóstico. Ele não vai ficar esperando até o cara morrer para dar um diagnóstico. Então, é muito... Ou seja, quer dizer, é um superprocessamento o tubo lá que você passa. Exatamente. Então, no fundo, essa parte de petróleo, assim como está ligada ao meio ambiente também, por exemplo, vamos supor que você está chutando uma fonte de poluição debaixo de uma subsuperfície com a agricultura. Quer saber se algum poluente colocou lá. É barato, põe um monte de sensores. Tudo bem. Aí, onde é que entra o negócio? Se você pega essas informações todas de densidade, de parte química, etc., etc., e aí você põe num enorme computador e aí você começa a ver aonde pode estar se acumulando algum tipo de poluição, por exemplo. Então, é isso que significa ser usuário de supercomputação. Você conseguir manipular uma quantidade enorme de informações de modo a responder às grandes questões. Às grandes questões. E sempre respondendo que isso é uma equação matemática. Exatamente. Não é isso? A equação matemática ajuda. Ajuda. Mas é como a gente está... Esse tremer, quer dizer, é na reverberação que ele vai te dar um número que você transforma esse número de imagem. O computador, ele está resolvendo a equação matemática para você. Então, o computador já resolve isso. Não é o que o Homem vai fazer. Ele fez o computador, que é para resolver este sinal que recebeu para ele. É isso. Uma outra coisa interessante que vale a pena colocar sobre a equação matemática, também, que é muito interessante, pegando o seu gancho. Você, muitas vezes, não sabe qual é a equação matemática. Ah, não? Não. Você acha, mas acontece que pode aparecer. Você sabe, digamos assim, com o seu conhecimento. Mas, quem sabe, existem outros fatores que influenciam aquilo que você não considerou. Sim. Certo? Aí, significa dizer o seguinte, essa parte de velocidade também significa, bom, vamos fazer modelagem. Hoje em dia, a grande coisa é modelagem. Todo mundo é modelagem. Todo mundo é modelagem. Significa o seguinte, você vai fazer uma simulação de um problema real através de um sistema de computador que você tenta imitar o que acontece na realidade. Isso é o que significa isso. Você vê na tela aquilo que você acha que é certo. Agora, vamos supor que você esteja com a equação errada. Aí, você, então, na tela, você vai ver um negócio que não é exatamente aquilo. Aí, você vai consertar a equação. E aí, de novo, você tem velocidade. Sim. Você quer, gostaria de adequar cada vez melhor o seu conhecimento matemático ao problema. É por isso que você usa o supercomputador em matemática para resolver soluções reais sem perda de vida humana, por exemplo. Você pode desenvolver um medicamento totalmente dentro do supercomputador sem uso de ninguém, a não ser cálculos matemáticos. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Infelizmente, chegou o tempo, nós vamos encerrar esse primeiro bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema supercomputadores. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Martin Tigel e o professor Edson Bolin. Lembrando que o senhor Tigel é do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação e o Edson Bolin é do Instituto de Computação do Unicamp. Nós voltamos já, já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema supercomputadores. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Martin Tigel, que é professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, o IMEC da Unicamp. Lembrando que o professor Tigel também é membro da Academia de Ciências e diretor associado do Centro de Estudos de Petróleo aqui da Unicamp, o Cepetro. O professor Edson Bolin, que é professor do Instituto de Computação da Unicamp e também foi pesquisador dos laboratórios da Intel Lab nos Estados Unidos. Eu queria chamar, voltar à questão do Big Data, como lembrou o Martin aqui na última fala dele, e perguntar para o Bolin, e também puxando uma coisa que o Martin disse. Hoje nós temos dados que não acabam mais. Todos os dados são arquivados, a ponto de que algumas operadoras dizem que não sabem o que faz com o que todo mundo postou no WhatsApp, o que postou nas mídias sociais. Essas são as mais supérfluas, fora todas as outras que tem de banco, de cenas, de margem de rua, de tudo. Então, isso é um arquivo que é absolutamente gigantesco, que eles existem do mundo, de todas as pessoas, de todas as transações que você faz. A questão é essa, como o Martin negou. Se você não tiver uma questão, para que serve? E como se liga com o Big Data? Porque você tem essa massa de informação, como é que se usa isso? Se precisa de um software, como é que se usa isso? Tá, bom, o Big Data é uma expressão que está na moda, na verdade. Modíssima. Nós estamos falando que está na moda, e acho que ninguém sabe o que é dele. Ele surgiu a partir do desenvolvimento de diversas tecnologias. A primeira delas... É a fusão, na verdade, né? Na verdade, quando você fala do Big Data, todo mundo associa a grande quantidade de dados. Tem outras características também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. No fundo, o que acontece é que o desenvolvimento de tecnologias de informação que produzem dados, como, por exemplo, os aparelhos de telefone, né? Hoje, está todo mundo tirando foto, gravando áudio, a quantidade de sensores que existem no mundo hoje, né? Em diversos tipos de equipamentos, é muito grande. Então, a gente está produzindo muito dado. O que a gente faz com esse dado? Bom, é um dado cru. Alguns desses dados, a gente sabe o que fazer, né? Então, por exemplo, quando você está lá num caixa eletrônico e você digita a sua senha, o sistema está preparado para pegar essa senha e fazer alguma coisa com ela, né? É um dado que você está gerando e ele está sendo utilizado para alguma coisa, né? Mas hoje, a maior parte dos dados que a gente produz, a gente não faz nada com ele, né? E aí, a gente se pergunta, por que então gravar isso aí? Por que então guardar esses dados, né? Então, a crença é que existe valor nesses dados. A gente não conhece ainda esse valor, mas existe. E a gente tem que aprender a extrair o valor desse dado. Então, o Big Data é justamente isso. É você pegar dados cruz, né? Que não tem informação associada a eles, são só dados. E você usar alguma técnica para você tentar extrair conhecimento desse dado. Então, evoluções nas áreas de Machine Learning, né? Que é justamente uma área em que estuda técnicas para você tentar encontrar correlação de dados ou tentar prever o que vai acontecer baseado em dados passados, né? Criar modelos com base em dados. Então, evoluções nessa área permitiram que a gente pudesse fazer projeções, como você mencionou, né? Por exemplo, eu sei que vai ter uma incidência de gripe em Campinas. Porque a gente já detectou que está tendo muitos casos nos poços, né? Desde ontem, então, e tem uma frente fria chegando. Então, a gente sabe que vai ser um problema semana que vem. Então, como que a gente sabe isso? Bom, não é do nada, né? Isso já aconteceu ano passado, então a gente tem... Isso deve acontecer. Exato. E os dados existiam, eram dados cruz, que ninguém tinha encontrado a correlação. Mesma coisa quando você vai fazer vacina da gripe. Se usam esses dados, esses megadados, para fazer a vacina do ano que vem, né? Do ano seguinte, né? Exatamente. É possível hoje você correlacionar diversos dados, né? Que você não sabe se existe alguma informação ali útil e extrair esse dado. E essa é a base do Big Data, né? A história toda é você conseguir extrair informação daquele dado. É claro que isso só é possível porque o custo de armazenamento de informação também caiu bastante. Exato. Claro. Porque se fosse muito caro, a gente não ia pagar esse custo para ver se ia dar em alguma coisa, né? Então, no fundo, a gente armazena o dado lá, em muitas situações, porque é barato. Exato. Na esperança de que algum dia aquilo vai ser útil. Além disso, né? Uma outra tecnologia que evoluiu bastante também é a de processamento de dados, né? Se a gente não tivesse capacidade de processar os dados com velocidade, a gente não seria capaz de analisar esses dados. Porque o volume de dados é grande e esse é um dos aspectos do Big Data, né? Mas é mais do que isso. A gente já tratava com um volume razoavelmente grande no passado, só que agora esses dados, eles não são organizados. Esses dados são bagunçados. Então, a gente precisa de tecnologias para conseguir, de fato, olhar para esses dados que têm diferentes formatos e conseguir correlacioná-los, né? Então, antigamente você tinha um banco de dados, toda a informação era toda guardada, bonitinha, numa tabela. Agora não. Agora você tem um arquivo de vídeo, você tem uma página na internet, você tem um arquivo de áudio, você tem uma sequência de valores, você não sabe o que significa. Eu entendo isso, mas eu queria... o Martin falou uma coisa que eu achei interessante. Falta teoria para trabalhar com esses dados, né? Bom... A questão não é só o software. Eu estou perguntando, a questão não é só o software. Você tem uma máquina que mexe, mas falta uma teoria. O que eu quero com isso, né? Eu estou jogando a pergunta e existe essa preocupação. O que eu quero? Eu sei o que o banco quer, né? Então, olha, eu penso assim. A base da ciência experimental é a formulação de hipóteses e o desenvolvimento de experimentos para você corroborar ou refutar essas hipóteses, né? E lá no passado, essas experiências, esses experimentos eram bem custosos, porque eles tinham que ser feitos de maneira bem arcaica, né? Sim. Você tinha que, por exemplo, construir um túnel de vento e botar um modelo lá e soltar a fumacinha. Hoje você faz tudo isso no computador, você simula isso. Então, a simulação... Isso, o custo caiu drasticamente. E essa coisa caiu drasticamente. E esse é o papel, no fundo, esse é o papel da supercomputação. Permitir com que a gente faça simulações que não eram possíveis antes. E a gente consiga estender o nosso conhecimento para um mundo que não é possível com experimentos físicos, né? Como eram feitos antigamente. Então, por exemplo, você vai fazer uma simulação de como uma molécula interage com a outra molécula. Com o poder computacional que a gente tem hoje, a gente consegue fazer até um certo ponto, até um certo tamanho de molécula. Que pode permitir com que você consiga inferir alguma propriedade de um remédio. Mas o que a gente gostaria de ver é a simulação dessa molécula com todas as moléculas do seu corpo. Mas isso precisa ter o dado real para poder fazer isso, né? Mas que você precisa ter um poder de processamento que não existe hoje. Então, à medida que a gente quer aumentar a resolução ou o conhecimento que a gente consegue extrair dessas simulações, a gente precisa ter uma... Então, é por isso que sempre... Não passa um ano que não tenha um novo supercomputador. É isso que dirige o desenvolvimento. O que dirige esse desenvolvimento de supercomputadores, quer dizer, o aumento do processamento desses cálculos matemáticos, é essa busca de complementar e determinar o ciclo que você está buscando. Exatamente. E engraçado, a título de curiosidade, desde 1993 existe uma lista que é chamada de Top 500, que registra quais são os 500 computadores mais rápidos do mundo. O critério é rodar um determinado programa de simulação numérica. Então, você vai lá e roda e diz, olha, eu consegui tanto. É o mesmo programa? É o mesmo programa. Para ser justo. Para ser justo. Difícil comparar, né? E é interessante porque nessa lista você vê a evolução do desempenho e se você olhar para a lista, o computador mais rápido do mundo em um determinado ponto, ele tem um poder computacional equivalente à soma de todos os outros há três anos atrás. Então, olha só. Espera, repete. Se você somar o desempenho de todos os 500 computadores mais rápidos do mundo hoje, daqui a três anos vai ter um computador que tenha esse desempenho. Impressionante. Isso é impressionante. Isso é impressionante. E se você fizer um... Dos 500 computadores... E se você fizer um supercomputador hoje e você não atualizar ele, nos próximos seis anos ele sai dessa lista. Ele sai dessa lista. Só uma pergunta. Os computadores são atualizados, não é que eles somem fisicamente. Eles são atualizados. Alguns sim, outros não. Depende da tecnologia. Alguns são projetados para serem atualizados. Eles têm uma vida útil. Mas o chip, ele se deteriora. Então, chega a um certo ponto que não faz mais sentido você ficar dando manutenção. Tira a máquina e coloca outra. Martin, eu queria chamar você. Qual que está a teoria para fazer o petróleo? Como é que é essa coisa? Como é que você usa a grande teoria para fazer o petróleo? Pesquisa que vocês fazem. Muito bem. Eu acho que... Eu achei essa questão fundamental. É a grande pergunta. Eu acho que a melhor maneira de olhar isso aqui é comparar com a medicina. A medicina, no fundo, é a questão de você fazer... Você está procurando algum tumor no corpo, uma coisa assim, então você não vai começar a furar que nem louco o corpo para achar o tumor, porque você mata antes de achar. Então, qual é a ideia? A ideia é você bombardear o corpo por uma coleção de raios. E essa coleção de... pode ser raio, algum tipo de raio ultrassom, ou outro raio que não seja muito letal, manda esses raios todos e colecta ou o raio que atravessou ou o raio que bateu e voltou. É a reflexão ou transmissão. E com esses raios todos, você então tem essa grande coleção de dados lá dentro e você começa a trabalhar naqueles dados através de fórmulas matemáticas, de tal maneira a você correlacionar aqueles dados de tal maneira que existem, digamos assim, que você correlacionar de modo que você consiga justamente fazer a distinção entre sinal e ruído. Sinal significa alguma coisa coerente, que veio de alguma coisa, e ruído seria alguma coisa incoerente. Então, no caso sísmico, é exatamente a mesma coisa. Você tem uma porção de sensores colocados na terra ou no mar... O senhor explica uma coisa, como é que esses sensores são colocados, só para entender. Muito bem. No caso do petróleo, você tem, por exemplo, a aquisição marinha. Vamos falar sobre na água. Na água. É o mais importante. Você tem, basicamente, esses sensores, eles medem a... quando a onda chega de baixo para cima, ela balança. Ela balança. Então, eles conseguem medir exatamente a variação de pressão naqueles... O sensor, então, está na flor da água. Está na flor da água ou talvez um metro para baixo, isso que é assim, mas... Ele consegue medir essa oscilação... Ele consegue medir a oscilação que bate lá e transforma aquela oscilação em impulsos elétricos que, por sua vez, então, eles serão estocados dentro do computador. Ah, entendi. Então, aí você começa a ver aquela massa de dados que são os resultados que foram conectados lá e você começa a fazer uma série de coisas e começa a ver, por exemplo, qual é a variação espacial daquelas informações, aonde é que elas têm coerência. Certo? Então, quando você tem uma coerência, você significa... Ah, esse dado aqui significa dizer que existe uma certa camada em profundidade que originou isso aí. Então, com isso, você associa aqueles dados às estruturas internas da Terra que possam ter originado esses dados. Isso, em matemática, a gente chama de problema inverso. Você tem o resultado e você está perguntando quem causou isso. Perfeito. Está certo? Então, no caso, você tem o resultado que são aqueles sensores que resultaram de você jogar energia para lá, atrás daquelas bombas de pressão. E eles são colectados e você pergunta qual é a estrutura física da Terra que foi capaz de originar esta resposta. Sim. É o sentido inverso. É, eu sei o que é o problema inverso nesse sentido. Na verdade, os problemas importantes são todos inversos. Você, por exemplo, você tem um doente que está com uma determinada doença. Ele tem um sintoma, ou seja, você está olhando o resultado da doença. O resultado da doença. Ela pode não estar lá. Exatamente. Você mede simplesmente o cara está com dor aqui. Bom, tudo bem. Vamos medir outras coisas de tal maneira de saber por que você tem essa dor aqui. Então, significa que você inverte o problema para saber qual é a causa. Sempre me lembra a questão do malatesto. O corpo é a questão secundária da realidade, está certo? Tem que saber por que o corpo está ali, não é? Então, em todos esses problemas, as grandes questões são sempre problemas inversos. Onde é que você mede alguma coisa que foi consequência e você procura saber a causa. Essa é a ciência, não é? Essa é a ciência. Borim. Eu acho que você tocou no ponto fundamental. A ciência é isso. É a busca da verdade. A busca da verdade é a ciência, o princípio da ciência é essa. A gente experimenta o mundo através de sentidos, de sensores. A visão, o tato, todos os sensores que a gente tem. E a gente tenta criar modelos que reflitam a verdade. A verdade, quando eu uso a palavra verdade, quer dizer, isso é o que de fato existe. A gente experimenta a realidade, a verdade, através dos nossos sentidos. E cada um tem uma percepção diferente dessa verdade. E é isso que a gente faz. Mas tem verdades que elas são sempre. As verdades geofísicas, elas estão lá, não vão mudar, né? A verdade física, matemática está ali. A verdade matemática está ali. Ou pode mudar. Eu acho que pode mudar. Então é bom que você fale. Não, então, na verdade é o seguinte. A verdade é, ela existe até o momento em que alguém prova que tinha alguma coisa que você não preguiu. Isso é verdade. Olha para Newton, olha para Newton e para Einstein e você vai perceber isso. Isso, sem dúvida. Esse é o melhor exemplo. Você tem, por exemplo, no nosso mundinho que não pega nem moléculas, nem átomos, ou não pega grandes distâncias, a lei de Newton, que foi feita, sei lá, não sei quantos séculos atrás lá, funciona perfeitamente. Agora, quando você vai estudar um comportamento estelar, ou quando você vai estudar um átomo, que é uma coisa que está em outra dimensão completa, a verdade é outra. Existem outros que não agiam nesse mundinho nosso, mas que passam a ser importantes. Ah, pois sim. Então a mecânica, a relatividade, na verdade, é como se fosse uma adequação da mecânica comum em ambientes onde as velocidades são muito altas, as distâncias são muito pequenas. Você me explicou uma coisa que eu nunca tinha entendido. É o modelo mais preciso, é só isso. É o modelo mais preciso do mundo. Então, no fundo, toda a verdade científica é um modelo que funciona na mecânica. À medida que ele explique aquela coisa que você colocou. Quando aparece uma coisa diferente que não é capaz de explicar, você então, aquela verdade foi para o brejo e você tem que arranjar uma outra verdade. Olha que interessante, o próprio método científico, olha como ele funciona, você cria uma hipótese, certo? E aí você faz um experimento. Esse experimento, ele refuta a sua hipótese, ou seja, ele fala isso aqui não é verdade, ou ele corrobora, mas ele não prova que é verdade, ele só diz, não, parece que é. Parece que é verdade. Aí você faz um outro, parece que é. Parece que é. Eu vejo, você vai começar a se sentir mais confortável. Aí você se acha confortável, você fala, bom, nós vamos ter que encerrar esse bloco do Pará-Vas-Gas, que nós estamos com o tema supercomputadores, que eu tenho o prazer de receber no estúdio o Martin Tiggel, o Edson Borin. Nós voltamos já já. E na volta nós vamos falar o seguinte, sobre a capacidade computacional que as universidades têm, como se dá, como se usa esse mundo computacional dentro da universidade, dentro da Unicamp, por exemplo. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema supercomputadores. E eu recebo aqui nos estúdios da EQTV o professor Martin Tiggel, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, e o professor Edson Borin, que é do Instituto de Computação, os dois da Unicamp. Bem, eu tinha deixado no gancho uma pergunta no bloco anterior sobre a questão dos computadores na universidade. Mas eu só queria puxar um pouquinho antes a questão que eu abri o programa, que era falar desse supercomputador chinês. Porque eu acho que nós não falamos o necessário dele. Primeiro porque este é o mais rápido do mundo. foi anunciado no mês de junho, se não me engano, esse megacomputador, com um diferencial. Ele não tem nenhum componente norte-americano, não tem nenhum componente da Intel, porque quase todos os computadores do mundo têm componente da Intel. Então, qual a importância desse computador? Eu vou perguntar, pergunta ao Borin, porque o Borin trabalhou na Intel. Qual a importância desse supercomputador não ter nenhum componente Intel? E são todos chineses? Essa pergunta é muito interessante. Inclusive, acho que vale mencionar que, como a gente falou, tem aquela lista que mantém os 500 computadores mais rápidos do mundo. Isso, os top 500. Nessa lista, ela sempre foi dominada pelos japoneses e pelos americanos. Sempre eram os japoneses ou americanos que tinham o computador mais rápido do mundo. Mas nos últimos anos, os chineses apareceram. Inclusive, há três anos atrás, os chineses entraram na lista como o computador mais rápido do mundo e eles ficaram por três anos com o mesmo computador sendo o mais rápido do mundo, que isso não é comum na lista. A lista geralmente gira mais rápido. Ou seja, está cada vez mais difícil fazer um computador mais rápido. E, além disso, recentemente os Estados Unidos anunciaram uma lei que proibia a exportação de tecnologia de supercomputação para a China, mas os chineses foram lá e fizeram a própria tecnologia. Hoje eles têm o computador mais rápido do mundo, que é mais rápido que o anterior que eles tinham, recentemente foi anunciado. Foi anunciado. Totalmente com tecnologia nacional. Isso vai mudar um pouco a cara do mundo da computação, não é? Ah, certamente. A gente tem um novo player aí, os chineses, eles... Porque eles já são donos da Lenovo, né? A Lenovo é a chinesa, né? Quer dizer, se eles já vão fazendo os componentes, está mudando a cara, inclusive, da computação do mundo, né? E a Lenovo acabou de comprar a Motorola, no ano passado, né? A Lenovo comprou a Motorola também? A Motorola, é. Os chineses estão em todos os lugares. Os chineses estão, quer dizer, lembrando que a Lenovo era IBM, né? Antigamente, né? Exato, é. Então, quer dizer, comprou a maior International Business Machines, né? Que era a maior empresa norte-americana nos anos 40. Foi a maior empresa até os anos 70, né? Acho que foi a maior empresa norte-americana. A maior multinacional americana de computação. E é interessante que para você construir um supercomputador, não é algo simples, né? Simplesmente você encaixando caixinhas prontas, né? Mesmo o anterior, que já era construído com tecnologias da Intel, a toda integração, a conexão e o software para esse supercomputador já tinha sido feito pelos chineses, né? Já tinha sido feito pelos chineses. Isso aqui só consolida a tecnologia deles. Ou seja, agora eles são um país que tem capacidade de fazer chips de computadores, que são poucos no mundo, mais do que esse. Eles conseguem fazer chips que conseguem fazer processamento de altíssimo desempenho. Eu acho que é uma questão de prestar atenção, né? Porque eles já têm o maior site de negócio do mundo para ali babar, né? Isso. Sempre se lembrando que eles dominam essa área. Eu queria voltar à pergunta aqui e pedir para o Martin falar-se para a gente o seguinte. Toda essa capacidade computacional, vamos puxar um ponto para nós aqui. Essa capacidade computacional que se tem no mundo e se tem sempre dentro das universidades, tá certo? Todo pesquisador usa de computadores para fazer a sua pesquisa, seja em qualquer área. Hoje o computador é indispensável no estudo, na feitura de qualquer trabalho científico. E aí eu queria perguntar, Martin, como é que é a coisa de computador? O que você tem para fazer essa pesquisa? O Cepetro, você utiliza que tipo de supercomputadores, que tipo de dados? Como é que é feita a pesquisa aqui? A pergunta é muito boa, mas antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma observação. A vontade. Sobre os chineses ainda, o desenvolvimento chinês, não só na computação, como outras áreas, ele se caracteriza com uma maneira muito diferente do que a gente trabalha no Brasil, por exemplo. Os chineses, o que eles fazem? Eles têm uma inserção internacional muito boa. No sentido seguinte, no caso da computação, eles convidaram a IBM para internalizar a IBM, para chegar lá, mas com a condição de que quando eles internalizaram a IBM, eles queriam os chineses dentro da IBM trabalhando junto. Então, essa internalização foi tal que, depois de um certo tempo, eles já podiam comprar essa IBM, ou virou Lenovo, etc., e com isso eles já tinham adquirido conhecimento técnico. O Brasil, até hoje, nós temos montadoras de carro, mas a gente nunca teve acesso a nenhum tipo de parceria no sentido de desenvolvimento do carro, certo? Nós tivemos a época da informática, que é a lei da... A lei da informática? A lei da informática, por exemplo, em que nunca trouxe os estrangeiros, os detentores do conhecimento para cá, para a gente aprender a fazer. E nós fazemos, né? E nós montamos a nossa multinacional, né? Então, eu quero dizer que na computação, isso aqui é absolutamente vital. A gente precisa ter uma inserção internacional, de tal maneira que a gente crie um ambiente para que a gente possa aprender essa tecnologia nova. Isso é absolutamente fundamental. Agora, de uma tal maneira, que não significa simplesmente aqui ser uma rede de montagem. Aqui tinha que ser realmente algum tipo de parceria, de modo que qualquer companhia que fosse atuar no Brasil, como os chineses fizeram, os brasileiros estariam mais ou menos em pé de igualdade para poder, então, trabalhar na concepção... Na concepção. Na arquitetura e no desenho todo. Na arquitetura, exatamente. Então, isso aqui é somente um pano de fundo... Sim, eu acho que é importante falar isso. ...que a gente pode falar sobre isso. Agora, sobre a universidade, eu tenho uma porção de ideias que eu acho que esse ambiente seria uma excelente maneira de colocar. Hoje em dia, na minha opinião, a computação é uma coisa tão importante como luz, água, telefone, segurança, etc. Ela é o nosso dia a dia. Ela é o nosso dia a dia. Você não pode dizer que você tem tudo funcionando, mas a computação não é bem isso, etc. Se não está bem isso, então está tudo muito mal. E como é que funciona a aquisição e o estabelecimento do parque computacional dentro da universidade? Funciona da seguinte maneira. Você tem bons pesquisadores, a Unicamp tem um monte, excelentes pesquisadores que conseguem no mercado nacional, internacional, nas agências financiadoras, etc., no governo, verbas para essa pesquisa que eles estão fazendo, porque ele tem uma grande questão, pode ser médica, biológica, petróleo, o que seja lá, e recebe uma boa dotação para isso aí. Muito bem. Isso fica na mão do pesquisador, que é um pobre coitado que sabe aquela coisa, mas ele não entende absolutamente nada de computação. Mas está na mão dele e se ele não usar, ele vai perder, ele tem pouco tempo, etc., ele não tem ninguém para perguntar, pouquíssima gente para perguntar, e aí ele monta o laboratório dele da melhor maneira possível. Não é possível, sem dúvida. Não é culpa dele, está certo? O que acontece? Acontece que ele não prevê o direitinho, energia elétrica, ar-condicionado, staff de manutenção, aí depois, mas não previu a obsolescência, não previu a arquitetura que pudesse ser renovada e aumentar a vida útil dele, coisas que são específicas de expertos de computação. Ou seja, o expert de computação é um animal imprescindível hoje em dia. Só para acrescentar isso que você está falando, aquela vez que as secretárias de educação distribuíram os computadores para todas as escolas, não tinha manutenção. Mutantes, mutantes, é a mesma coisa. Não adianta você dar o computador se não tem manutenção. Foram jogados fora, acabaram. E eu garanto a você que daqui a dois anos está tudo obsoleto também. Tudo obsoleto. Como é que você acha que isso devia ser? Muito bem. Então, a proposta é a seguinte. A universidade, no caso aqui, nós estamos falando sobre universidade, mas vale para todos os outros, deveria ter algum estabelecimento, pode ser um instituto, pode ser um centro, pode ser etc., onde você teria uma coleção de profissionais de... De TI, de computador. De TI, exatamente. De tal maneira que quando alguém recebesse uma verba ou quisesse fazer algum tipo de operação e ampliação do seu laboratório, etc., ele estivesse alguém para poder conversar. E aí, você com isso, outra coisa, você tem muitas vezes no mesmo instituto, uma porção de laboratórios, cada um deles com seu centro computacional, etc., etc. Um bom computeiro faria o seguinte. Vamos interligar esse negócio e de noite aquilo vira um supercomputador. que ninguém está usando e aquilo ali pode ser um grande... Bom, isso aí o Borinho é o nosso expert no assunto, ele pode falar mais sobre isso. Mas você transformar uma montanha de máquinas distribuídas a granel num lugar, elas podem trabalhar juntas e resolver problemas sem você comprar um grande computador. Pronto. Agora, para isso, tem que ter conhecimento. Ele está falando porque a gente já faz o nosso laboratório. Não, mas eu estou falando isso porque nós temos um exemplo concreto que está fechado o computador, Santos Dumont, porque não tem dinheiro para pagar a energia elétrica. O que você está dando, Didi, que eu quero ver boi, que pode ser isso, você pode ter um supercomputador aqui com o que já tem. Exatamente. A gente não está fazendo um bom uso do que a gente tem por falta de gente. Então, eu acho que a gente tem que dirigir esse tipo de aparelhamento, ou seja, de você colocar as pessoas corretas num lugar correto, você tem que colocar... E outra coisa, o brasileiro, a universidade brasileira, ela coloca toda a sua ênfase em cima de docentes, certo? Mas nunca coloca a coisa em termos de pessoal de apoio, certo? O máximo que você consegue conceber nos nossos termos universitários é algum apoio de laboratório, o cara que limpa os frasquinhos, a pessoa que ajuda a fazer um experimento, isso aí é aceitável. Agora, uma pessoa que seja um PHD ou que seja um cara de longa experiência, que não vai publicar, mas que vai ser o apoio absolutamente imprescindível, nós não estamos acostumados com esse animal, certo? Enquanto a gente não tiver esse tipo de coisa, a gente vai sempre fazer errado, porque você está pedindo para a solução dos problemas para as pessoas que não estão preparadas para isso. É na minha questão, é uma questão de percepção. Tem muita gente que acha que um supercomputador é igual uma geladeira, que você vai plugando a tomada e ele está gelando. É isso, então explica como é que é o supercomputador. É mais complicado do que um aparelho para tirar a radiografia, que você precisa de um expert lá. Você precisa de um expert para ligar ele, mas para você usar ele é mais especializado ainda. Então, para dar uma ideia... Isso entra no que o Martin falou, o que vai operar não é o cara que vai botar o trabalho lá dentro, não é o químico que vai botar o trabalho, não é o cara que vai fazer o petróleo. Isso é o papel dele, que ele estuda isso. Quem vai botar é o outro cara. Exatamente. Porque o que o Martin está falando é que ele tem que fazer isso, tem que botar lá também, de alguma certa forma. Exatamente. Você vai ter que ter um expert para ligar essa máquina, para monitorar se o ar-condicionado está dando conta do recado, para ver se a máquina está com saúde, se os nós não estão queimando. Porque, diga-se de passagem, uma máquina dessa pode ter mil computadores. Mil computadores, um computador tem uma falha a cada três anos. Uma falha a espure. Agora, com mil computadores, você vai ter uma falha nele por dia. Se você não souber olhar isso... Sem dúvida, tem toda a razão. Exato. Se você não souber cuidar disso, essa máquina não vai ser... Você não vai conseguir usar ela para fazer um processamento. E vai além. Se você comprar um software pronto para essa máquina, tudo bem, talvez não seja tão complicado rodar esse software nessa máquina. Mas se você está desenvolvendo o próprio software, que é o caso da academia, porque a gente está desenvolvendo coisas novas aqui, e você quer se certificar de que esse software vai extrair todo o poder computacional dessa máquina, aí é muito mais complicado. Isso entra em uma outra dimensão. É quase como se fosse uma outra ciência. De fato, é. De fato, é outra ciência. Então, é realmente bem complicado. E aí é onde acontecem as publicações em supercomputação. Como que a gente resolve aqueles problemas na hora que a gente tentou rodar aquele software... E não conseguiu. Às vezes você conseguiu, mas você só conseguiu extrair 1% do desempenho da máquina. Imagina, você compra uma máquina daquela e você consegue rodar só 1% dos megaflops, né? Megaflops. Eu disse para você que é o megaflop. O que é o megaflop, afinal? Tá bom, vou falar. Só para falar. É o seguinte, o computador faz operação aritmética. Essa é a essência. Tem dois tipos de número. Número inteiro, que não é bem inteiro, porque ele não é infinito, tá? E o número de... Seriam os reais, tá? Mas uma representação dele é ponto flutuante. Então, é floating point. Esse é o tipo do número. É um número real. É uma variação de número real. É bem restrito. O número de operações de ponto flutuante que você faz por segundo é o desempenho da máquina. Então, megaflops é milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Então, se são 10, sei lá, 10 alguma coisa. 10 megaflops. 1,5... O Santos Dumont aí, o nosso, é 1,1 petaflops. Isso é bastante. É. Isso são quantas... 1 trilhão de operações. Eu não sei se é um número. Não, sei lá. 1 trilhão de... Bom, 1 petaflop, ele é 1.000 teraflops. 1 teraflops é 1.000 gigaflops e 1 gigaflops é 1 bilhão de operações de... Gente, é algo... 1 milhão de vezes 1 bilhão. 1 milhão de vezes 1 bilhão. 1 bilhão, exatamente. Gente do céu, é muito, é muito o número aí. Eu não sei o termo. É um pi, né? Não termina nunca. É, é um número muito grande, normalmente. É impressionante. Comparado com aquele computador que fazia 5 mil operações por segundo... Eu vou fazer o seguinte. Encerrou o tempo, mas eu vou dar 30 segundos para cada um encerar. Bolinho. Tá bom. Bom, eu queria deixar aqui que a supercomputação, na minha visão, ela é um dos pilares principais para o avanço da ciência. Então, a ciência, como a gente conversou, é feita de perguntas e respostas. A gente precisa de pessoas que saibam fazer perguntas e a gente precisa de pessoas que saibam fazer respostas. Para a gente acelerar o processo, esse ciclo, as respostas, elas têm que ser rápidas. E a supercomputação, ela entra aqui. É assim que a gente vai conseguir avançar a nossa sociedade com mais velocidade. Eu veria a computação também, além disso, como uma situação estratégica e de dominação mundial. Se a gente não tiver realmente um controle muito bom sobre a computação, a gente vai ficar sempre fadado a sempre comprar coisas dos outros e nunca ser capaz de produzir alguma coisa nova e com benefício social. De modo que, então, eu acho que a computação tem que ser levada muito a sério nas universidades e, para isso, olhar com muito cuidado o profissional de computação, que é uma peça absolutamente indispensável. Indispensável. Eu queria agradecer imensamente ao Martin Tigo e ao Edson Borin por ter vindo aqui, porque eles nos ensinaram o que é supercomputador. Eu acho que fica o recado do Martin no final, nós temos, enquanto país, dominar essa tecnologia e produzir os nossos próprios produtos. Eu acho que isso é fundamental, porque neste mundo, ninguém é ninguém se não dominar a tecnologia da informação. Nós já tivemos várias tentativas e nunca avançamos muito. Há já visto a questão que nós só compramos tecnologia, não é a primeira, nós já havíamos comprado supercomputador na época do submarino nuclear, está certo? Então, e este aqui está parado. Então, nós temos que fazer não só comprar, mas prever custos, dados, coisas que... E, eventualmente, produzir o nosso. E, eventualmente, produzir o nosso, que eu acho que esse é o objetivo que devia ter como um projeto de Estado. Perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês e até o próximo Parabas Cruzadas. Parabas Cruzadas. Parabas Cruzada.